Wesley Sattler está sempre na ponte aérea Vitória, Miami. E se você também escolheu esse destino como sua próxima viagem, mas além dos passeios também quer aproveitar para fazer umas comprinhas, então preste bastante atenção nas dicas preciosas que ele vai dar para a gente. E o paraíso, a gente sabe que um dos paraísos é Miami, né? E você, como vive lá, é a sua segunda casa, eu queria que você desse algumas dicas aqui no privilégio, o que há de bom lá para comprar e onde é o melhor lugar. Pois é, Gisela, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui no seu programa, nesse ambiente lindo aqui da Cris Locatelli na Casa Cor, mas vamos falar de Miami. Com certeza é muito bom poder viajar, comprar as coisas lá, mas é claro, fazer uma ressalva. Eu gostaria muito que tudo isso pudesse ser feito também no Brasil e que nós tivéssemos aqui os preços tão baixos, a qualidade tão alta quanto nós encontramos em Miami. Mas enquanto esse belo dia não chega, vamos para Miami. Então, se a gente quiser fazer comprinhas em Miami, há várias maneiras de fazer isso, até com custo muito baixo. Tem lojas de departamento que têm preços incríveis, por exemplo, lençóis de fios egípcios por 8 dólares. Jogo de lençol por 8 dólares, já pensou uma coisa dessa? Estamos falando que é 24, 24, 25 reais? É muito pouco, não é verdade? Então, se você vai em uma loja que é uma Burlington, por exemplo, guarda esse nome, Burlington. Burlington, se você vai lá, você encontra tudo para casa, roupa, cama, mesa e banho, roupa de homem, roupa de mulher, por preços super legais. É uma super loja, um preço baixo, preço mais baixo ainda, a famosa Ross. Não tem erro. Agora, se você quer aquelas roupinhas de luxo, aquela coisa mais bacana, diferenciada, tem o nosso querido Ball Harbor, que é impagável, não é verdade? Agora, gente, não perca tempo, não vá ao tal Bayside. Gente, é o shopping mais caído que eu já vi na vida, nem, enfim, em outros lugares a gente encontra algo tão caído como aquele. Caia fora dessa armadilha de turista. Então, vá ao Ball Harbor, ou à Ventura Mall, que é muito bom, a loja Forever 21, está com preços fantásticos. E se você entra na Macy's, qualquer turista que entra na Macy's tem um desconto de 10% a 20% em tudo o que comprar. Olha só, você compra a coisa já na promoção e quando você mostra o seu passaporte e eles veem que você é turista, você ainda ganha um desconto extra. Então, a Macy's também é uma ótima loja para se comprar. Miami é assim. Agora, é bom, Gisela, fazer aquela garimpagem, né? Ir de loja em loja, passar o dia comprando. Porque, assim, uma Ross da vida, você acha todas as marcas e com aquele preço mais do que especial, né? Nossa, imagina você comprar uma camisa polo da Tommy por 8 dólares, por 10 dólares. Isso você vai achar na Ross. A Ross é uma loja que tem até um codinome engraçado, Dress for Less. Ou seja, vista-se por muito menos. Porque ela é uma loja com obrigação de ser uma loja barata. Então, é muito bom. Claro, não vai achar lá a última bolsa Louis Vuitton, não vai achar. Mas vai achar coisas muito bacanas também para o dia a dia. Agora, falando no Balraba, quem não fica louco com aquelas lojas lindas, com todas as grifes que tem lá? Fora o Carpac, né? Que é super badalado, o restaurante Carpac, que é na frente do Balraba. Eu acho que uma das coisas mais chiques do Balraba é justamente sentar no Carpac e ficar lá vendo e sendo visto. É uma coisa gostosa também, porque todas as celebridades do Brasil estão lá nesse bendito restaurante chamado Carpac no Balraba. Mas eu quero frisar mais uma vez. O mais chique de tudo sempre é a alegria de comprar. É mais interessante até do que o objeto em si, não é verdade? Então, dá aquela garimpada. Não compra na primeira vez, não. Dá uma olhadinha em uma loja, em outra. Vá com os amigos, passear. Tudo há uma maneira de você descobrir que comprar pode ser muito mais além do que aquela coisa chata de carregar sacola. Não, pode ser conhecer coisas novas, designs diferenciados, não é? E quem quer pegar uma prainha? Qual é a praia mais badalada do momento? Se você quer pegar uma praia totalmente nu, do jeito que você veio ao mundo, você pode fazer isso em Miami. Pois é, tem uma praia de nudismo lá, famosa, há mais de 60 anos, em Holliver, que fica em Sunny Isles. Mas é claro, nem todo mundo gosta dessa coisa. Eu, por exemplo, não entendo por que alguém vai querer colocar um negócio balançando dentro da água lá e um peixe morder, né? Não, não pode. Eu acho que você pode ir a Sunny Isles, que são as melhores praias hoje. E se você quer uma praia fervida, South Beach. Pronto. Agora, Sunny Isles está com cada prédio maravilhoso, né? Tem o Porsche, né? Que você coloca o carro no seu andar, tem uma garagem, né? Gisela, Sunny Isles virou aquela ponta chique de Miami onde os russos milionários, os judeus milionários e os brasileiros trilhardários compraram apartamentos lá. Então, você encontra o que há de melhor. É uma região mais tranquila, mais pacata, mas ela oferece o que há de melhor. Então, as praias, gente, são um luxo. Vale a pena. E é aberto ao público. Não tem essa história de, ah, só tem rico ali. Não. Se tem rico ali, tem serviço bom pra eles também. Então, é bom pra nós também. O que está sendo muito esperado, né? É o trem que vai de Miami a Orlando, né? Isso vai ser um sucesso quando inaugurar. Um milagre. Você pegar um trem em Miami, chegar em Orlando em questão de duas horas, mais ou menos, uma hora e quarenta minutos, duas horas, você vai economizar aí, o quê? Três, quatro horas de viagem de carro. Então, realmente, vai ser a grande sensação do ano que vem em Miami. Agora, vamos falar da gastronomia, né? Que é um charme de toda viagem, né? Descobrir sabores. Oh, maravilha. E engordar um pouquinho mais, né? Ela que é a musa fit. Mas você pode comer muito bem em Miami e de várias maneiras. Olha só. Tem um restaurante lá que é um clássico americano, que é o Cheesecake Factory. Lá você acha coisas maravilhosas. Você pode pedir um prato pra dois, que dá e sobra. Mas, se você quer algo mais sofisticado, eu aconselho você a procurar um restaurante chamado Milos. É muito fácil. M-I-L-O-S. Lá você olha pra lagosta assim, viva, e fala, eu quero essa. Então, eles trazem aquele prato maravilhoso, feito na hora, na sua frente. É fantástico. Tem um peixe coberto com sal grosso, também, que é feito na hora, lá, quase que na sua mesa, que é uma experiência gastronômica e tanto. O Milos fica em South Beach. Muito fácil de achar. Claro, o Milos eu tive o privilégio de conhecer. E, realmente, é imperdível. É imperdível, né? Agora, tudo em Miami, gente, tem que fazer reserva. Não chega na última hora lá, dando uma de brasileiro, ah, tem lugar aí? Não. Fatalmente, não vai ter. Então, dá uma ligadinha, ou então entra no seu aplicativo. É sempre bom fazer uma reservinha em Miami, sabe? Meu amigo, muito obrigada. E toda viagem que você fizer, espero que você venha aqui no privilégio contar pra gente essas dicas preciosas. Não, faremos diferente. Você e eu vamos viajar para Miami da próxima vez, tá? Combinado, hein? Depois vocês vão acompanhar tudo. Não, ela não disse, mas o filho dela mora em Miami também e é um grande companheiro de viagem quando lá estou. Já que estamos falando em Miami, vamos conhecer um dos melhores restaurantes da cidade, o Milos. Confira. Uma passagem expressa para a Grécia. É assim que se sentirá no delicioso restaurante Milos, em South Beach, Miami. O menu é composto de pratos da culinária grega, tendo como foco, claro, os frutos do mar preparados de forma simples, assim como na Grécia. Localizado em Miami Beach, o Milos é um dos restaurantes moderno com decoração clean. O ambiente é amplo com dois salões, um bar, uma sala de jantar privada, que pode acomodar até 60 convidados. No espaço do restaurante, coladinho à cozinha, há um balcão com peixes e frutos do mar frescos, que podem ser escolhidos pelos seus clientes para sua refeição. Além desse diferencial, a cozinha aberta, onde é possível acompanhar a execução dos pratos. Para quem aprecia a culinária grega e está em Miami, indico muito um almoço no Milos. É como ter a Grécia um pouquinho mais perto e aproveitar os seus sabores nos vinhos, azeite, frutos do mar e iogurte. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem o quadro Notícias Privilégios. Você não pode perder, eu volto já. Notícias Privilégios. Notícias Privilégios. Notícias Privilégios. Notícias Privilégios.